Fala pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, e sejam bem-vindos no canal O Nostal Curioso E no vídeo de hoje vamos ver as top 10 atrizes da novela Rebelde que mais mudaram Número 10 está a personagem Lupita, que foi interpretada pela atriz e cantora Maite Perrone A nasceu em 9 de março de 1983, onde ela está atualmente com seus 40 anos O Nostal Curioso A personagem Alma Hay, que foi interpretada pela atriz e cantora Ninel Conde A nasceu em 29 de setembro de 1976, onde ela está atualmente com seus 46 anos A nasceu em 29 de setembro de 2017, onde ela está atualmente com seus 40 anos Número 8 está a personagem Vicky, que foi interpretada pela atriz Angelique Boyer A nasceu em 4 de julho de 1988, onde ela está atualmente com seus 35 anos de idade A nasceu em 29 de setembro de 2017, onde ela está atualmente com seus 40 anos de idade Número 7 está a personagem Pilar, que foi interpretada pela atriz Carla Cossio A nasceu em 22 de julho de 1985, onde ela está atualmente com seus 38 anos de idade A nasceu em 29 de setembro de 2017, onde ela está atualmente com seus 40 anos de idade Número 6 está a personagem Raquel, que foi interpretada pela atriz e modelo Fernanda Polin A nasceu em 9 de março de 1986, onde ela está atualmente com seus 40 anos de idade A nasceu em 29 de setembro de 2017, onde ela está atualmente com seus 40 anos de idade Número 5 está a personagem Roberta, que foi interpretada pela atriz e cantora Dulce Maria A nasceu em 6 de dezembro de 1985, onde ela está atualmente com 37 anos I don't want no rest Echoing around these walls Fighting to create a song I don't wanna miss a beat And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays Número 4 está a personagem Josie, que foi interpretada pela atriz Zoraida Gomes. Ela nasceu em 31 de maio de 1985, onde ela está atualmente com 38 anos de idade. Número 3 está a personagem Sol, que foi interpretada pela atriz e cantora Maria Fernanda Malu, conhecida também como Fus. Ela nasceu em 19 de novembro de 1985, onde ela está atualmente com 37 anos. Número 2 está a personagem Celina, que foi interpretada pela atriz Stefania Villarreal. Ela nasceu em 11 de março de 1987, onde ela está atualmente com 36 anos de idade. Número 4 está a personagem Sol, que foi interpretada pela atriz Stefania. Número 4 está a personagem Mia, que foi interpretada pela atriz e cantora Anaí. Ela nasceu em 14 de maio de 1983, onde ela está atualmente com seus 40 anos de idade. Número 4 está a personagem Sol, que foi interpretada pela atriz e cantora Maria Fernanda Malu, conhecida e cantora Maria Fernanda Malu. É isso aí pessoal, o vídeo fica por aqui e fala nos comentários qual foram as personagens que mais mudaram a opinião de vocês. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Se você não é inscrito no canal do Número 4 está o Curioso, inscreva-se e ative o sininho. Até o próximo vídeo pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.